E olha, vamos agora falar de fisiculturismo, ainda não é esporte olímpico, viu? Mas cresce a cada competição realizada. Por isso a preparação é intensa para mais um torneio regional que acontece em Aracaju. Levanta, agacha, muda a série, aumenta o peso e vai. Treino diário, horas e horas de musculação. Afinal, eles são fisiculturistas. Essa galerinha aqui está se preparando para o campeonato de fisiculturismo no final deste mês. Treino pesado, né? Treino pesado. E agora reta final, não tem para onde correr. É regradíssima a alimentação também. Minha categoria é a men's physique, né? Que é uma categoria mais praia, uma galera mais fitness. Não é tão avantajada. A gente tem que ter um corpo slim, que a gente ama. Tanto é que a gente vai com bermuda de surf. Eu vou concorrer na categoria men's fitness, que é uma categoria diferente da categoria do Marcelo. É uma categoria que usa a sunga boxe, né? A categoria é chamada fisiculturismo clássico, que é com aquela sunga menor. Primeiro campeonato, a expectativa é grande. Eu gosto de treinar, gosto. Treino já há quase três anos. Assim, para o fisiculturismo há um ano e meio, certo? Estou aqui, a expectativa, muito. Tem um ano que eu não subo nos palcos. E aqui a expectativa está a grana e treino sempre pesado. Minha categoria é a biquíni fitness, certo? Só que como eu estou há um ano sem participar de nenhum campeonato, meu corpo evoluiu um pouco. E a gente está esperando aí a reta final da preparação para saber qual a categoria que eu vou me encaixar agora, porque eu creio que a biquíni não dá mais. O evento começa no dia 27 de agosto e servirá de seletiva para a competição nacional do mês de setembro. Após o Campeonato de São Paulo, acontece o Sul-Americano. Então, os atletas daqui, que saem daqui do estado classificados, têm possibilidade de representar o Brasil no Campeonato Sul-Americano, que acontece em 2017. Bom, enquanto não chega o dia da competição, o segredo da turma aqui é ter foco e se preparar.